O que sonhei ontem Assustado estava Pois ninguém me ouvia Ninguém se importava Depois desse sonho Não pude esquecer O que eu deixarei Quando morrer Então eu quero que você saiba Quando a hora chega Os meus erros esqueça Me ajude a deixar Eu não posso mais voltar Quando a hora chega Os meus erros esqueça Me ajude a deixar Tudo para trás Não se arrependa Não se sente sozinha É só de me lembrar Esqueça todo o resto Esqueça todo o resto Esquecendo Esquecendo Toda mágoa que aprendeu A esconder E fingindo Que alguém pode Te salvar De você Eu não posso mais voltar Quando a hora chega Água que aprendeu A esconder E fingindo Que alguém pode Te salvar De você Eu não posso Mais voltar Eu não posso Mais voltar Mas voltar Eu não posso mais voltar Eu não posso mais voltar Obrigado.